A gente tá falando em não se acomodar, e nós temos um atleta aqui que ele não se acomoda, aliás, um atleta que a gente sempre fala que é a cara do galo, que é 13 na veia mesmo. Esse é 13 na veia. Eu vou até sair da... Dá licença, deixa ele ficar do meu lado, porque você não faz gol, você não faz gol, mas ele faz, e faz muito, e joga muito, e aí, ó, não tem como entregar pra outro, tem que ser pra ele. Mais uma vez, escolhido pela massa, parabéns, Arana, escolhido pela massa, um troféu aí que é a torcida que te entrega de alguma forma, a torcida que não pode estar no estádio, mas que manda aí toda a energia positiva pro Atlético, e faz questão também de votar e incentivar quando vocês fazem uma partida como essa, e como tem sido. Parabéns por mais um troféu. Bom dia, bom dia a todos. Queria agradecer a massa, tá fazendo uma torcida, uma festa imensa, fora do campo. Infelizmente, eles não podem estar com a gente ali dentro de campo, por questão do coronavírus, infelizmente. Mas a gente sente que eles estão transmitindo um total apoio pra gente, e isso nos mantém mais fortes. Então, queria agradecer pelo troféu, mais um, né, pra coleção, e fico muito feliz, espero conquistar muito mais. A gente tava falando aqui exatamente sobre isso, sobre a torcida não estar lá, né, Arana. Como é que é ali pra vocês, um jogo como esse, um jogo que tem a cara da torcida do Atlético ali, tá junto, e aí a torcida não está, como é que vocês se sentem ali no momento do gol, ali, que correm e não tem a torcida na arquibancada? Ah, é diferente, porém, já estamos acostumados, né, a gente tem que se acostumar. O DJ tá mandando muito bem ali com os cantos, e na hora que sai o gol também. Então, como eu falei, infelizmente eles não podem estar ali com a gente, mas eles podem ter certeza que a gente vai sempre estar dando a vida dentro de campo, como se eles estivessem ali nos ajudando. Agora, você é o rei das trollagens ali nas comemorações também, né, tá zoando todo mundo, batendo em todo mundo, hein. Ah, o Guguinha comentou, né, que saíram algumas fotos que eu tava puxando o cabelo dele, mas a gente brinca aí diariamente de encher o saco do Guguinha. Como eu falei, é um amigo que o futebol me deu, a gente tem uma boa relação, uma boa amizade, e fiquei muito feliz por ele ter feito o primeiro gol com a camisa do Gato. Só pra fechar aqui com a Arana, daqui a pouco o Pirão, o Pirão tá doido pra conversar com a Arana também, mas só pra fechar aqui com a Arana, esse troféu é maravilhoso, mas o maior troféu da sua vida tá vindo aí, a gente ficou sabendo, né, no jogo. É verdade, minha mulher tá grávida, quatro meses, tô muito feliz, muito contente, é mais um sonho sendo realizado, e que venha com muita saúde, e eu postei até nas minhas redes sociais que venham mais uma 13 ou mais um 13, e aí que venha com saúde. A gente tem certeza disso, parabéns pelo troféu e pelo neném aí, que venha com muita saúde, que possa comemorar muitos gols desse pai aí, que é Galo Doido 13, obrigado Arana. Valeu Kika, bom dia, valeu Márcio. Vou voltar com o Pinel agora, né. Obrigada Arana.